É isso que essa galera não entende, não interessa a porra nominal, o que interessa é ser uma porra real, não é isso? Você tá acompanhando o chat aí, não? Renato, e agora pra gente finalizar aqui a live, já passamos de uma hora, eu queria saber um pouco da tua visão aqui do que diz respeito a esse ano, a galera gosta muito de entender ciclo, tem muita gente que olha ciclo do Halvin, muita gente que olha ciclo do último fundo, o que que tu acha, onde é que a gente está mais ou menos, a gente ainda tem espaço pra subir, tá na hora de começar a montar uns heads aí de venda? O passado não determina o futuro, não é isso? Mas o fractal é três verdes e um vermelho, não é isso ou não? Hein? Não é três verdes e um vermelho? Minha expectativa é essa. Agora pra onde é que vai o verde? Deus é quem sabe, viu? Hein? Não é esse o fractal três vezes um vermelho? O vermelho já foi no passado, não é isso? Hein? O vermelho foi em 2022. Pois é, tá na hora, viu? Tá na hora. Não, mas como é que chama? O verde do ano passado foi bom. Foi 155%, não é isso? Só que o verde desse ano ainda vai devagar, tá só em 36, né? De quanto? É. Rapaz, não faço a mínima ideia, velho. Eu não faço a mínima ideia pra onde o Bitcoin vai no curto prazo. Agora, se Lula não morrer, eu não tenho a mínima dúvida, velho, que até o fim da década, se esses caras ainda estiverem no poder, é Bitcoin de milhões de reais, velho. Milhões de reais. Vai ser todo mundo milionário. Todo mundo milionário. Você acha que na próxima década não vai bater um milhão de reais no salário mínimo se não existir real, hein? É. Inclusive, foi um gráfico que eu trouxe aqui lá no Block Trends Pro, que a gente solta semanalmente as análises diárias e mostra aqui o ciclo atual do preço do Bitcoin em preto, né? Então, vou dar um zoom aqui em preto. E em azul, o ciclo de 2015 a 2018. E verde, o ciclo de 2018 a 2022, né? Tem muita gente panicando, muita gente achando que acabou o mundo, que não sei o quê, que a Alemanha vai derrubar o Bitcoin, mas se a gente for prestar atenção, o ciclo em preto aqui, que é o atual, né? Tá bem de acordo com os últimos dois ciclos, né? Só pra galera não entrar em pânico aí, já que... É isso. É porque a gente já saiu de uma base alta, porra. É foi o que a Alain falou no início. Alain, o que a Alain falou, matou a pau. Ele falou pouco, mas ele botou pra fuder. Botou no cantinho. Alain explicou. Nunca aconteceu. De all time high antes do Halvin, né? Não é isso? Isso. Por causa da TF, que você ficou perguntando se vale a pena. Não foi bom, porra, a bombadinha no início do ano? Hein? E olha que ainda tem o tempo de carência ainda, viu? E eu tava conversando também com alguns, quando eu estive em São Paulo também, com algumas pessoas grandes aí, gestores de fundos, os caras falaram que os institucionais de verdade ainda nem entraram, na verdade. Porque existe um certo tipo de cláusulas, que é aquela coisa, o que se vê, aquilo que não se vê. E aí o cara tava me explicando, o que ainda não entrou nem a cabecinha ainda. O cara me explicando categoricamente. O cara gestou de fundo. Não vou nem falar aqui, porque eu tô indo minhas aparições em São Paulo, me encontrando com essa galera aí, justamente pra saber como é que tá os magnatas mesmo, e falaram o que ele... Recolhendo as informações de dentro, né? A aula andou se filtrado. Ainda falta entrar o grosso, né, Zé? Por isso que esse sonho, esse sonho molhado dos 100K, todo mundo se lembra aí que todo mundo com laser eyes, todo mundo que acabou sendo... Agora, é possível que o Bitcoin derrote 40%? Se acontecer alguma merda aí, se acontecer alguma... Sei lá, os democratas inventaram outra pandemia pra reeleger esse cara aí, esse senil aí, não pode acontecer isso? Os caras inventaram, é... É como é o nome, varíola, negócio de galinha, não sei o quê. Eu não duvido, não, que eles inventem uma porra dessa. Volte a vender envelope na rua, como vendeu há quatro anos atrás. Não foi assim, não mangueou? Vendia, defunto, votava a porra toda. Se os caras inventarem outra dessa aí e Biden ganhar, você vai ver se não vai vir um pessimismo do caralho aí, se não vai ter um crash. Não é não, Cauê? Hein? É, com certeza. Mas eu acho que... Inclusive, muita gente tá empolgada com o negócio de criptomoedas nos Estados Unidos com a perspectiva de vitória de Trump. Ele tá, inclusive, prometendo abertamente liberdade legal, constitucional, de negócio de autocustódia, porra toda, não é isso? Hein? É. É isso daí. Eu acho que é isso, Renata. A gente tá passando aqui de uma hora e oito, mais ou menos. Se o Alan tiver mais alguma coisa pra falar da educação real também, acho que vale a pena a gente dar uma última passada nisso. Daí a gente encerra por aqui. Acho que a gente já conseguiu discutir bastante coisa. Tem bastante comentário aqui. Estamos com mais de 600 pessoas também só no YouTube, duas mil pessoas contando no Twitter também. Então, acho que é uma boa a gente falar as nossas últimas perspectivas aqui. Inclusive, pra galera que quiser já entender isso aqui que o Renato tá falando, entender o que o Alan tá falando sobre esse momento que a gente tá atualmente e como é que o cara pode aprender e evoluir aí na parte de educação, né? Ter uma educação real sobre aquilo que ele precisa entender, né? Basicamente, é o que eu tô dizendo aqui, a equipe aqui, eu digo sempre pro Renato. Tá na hora da gente desbloquear todo esse nosso potencial de anos acumulados de acesso a pessoas, a informação, a porra toda e transformar isso em um projeto educacional que vai fazer com que mude a vida do cara. Por isso que a gente sempre fala, o melhor investimento que você pode fazer em educação. E educação real é diferente de instituição formal, né? E todo esse capital social e de conhecimento que a gente acumulou durante todos esses anos aí, a gente tá querendo passar pra frente e fazer com que novas pessoas venham a contribuir com a gente e nós sejamos também uma espécie de vetor, né? Tem os novos livros aí pra sair, que é a terceira edição do Bitcoin Red Pill, a primeira edição, o segundo volume, o Bitcoin Black Pill. Vai ter um pequeno atraso aí na saída do livro, porque estamos prezando justamente pela qualidade e volume de informações que a gente vem acumulando. A gente tem que escolher quais são os tipos de informações que são importantes. E tem aquela marca que é justamente as notas de rodapé, que o pessoal sempre brincava com a gente, que as notas de rodapé dá pra ser um outro livro, que é como se fosse uma espécie de apêndice. E pra isso, a gente foca muito na coleta de informações, tudo isso aí. E a gente quer que a galera, de fato, consiga aprender, até porque a gente quer que o nosso, e tudo isso que a gente formulou durante esses anos tudo, seja também objeto de estudos pra posterior, quando nós formos, não estarmos mais tão presentes assim no cenário, porque em alguma hora a gente vai se cansar disso aí, como vai querer viver uma vida mais de boa, tranquilamente, mas que isso também sirva de base, né, pra as futuras pessoas que irão trabalhar no mercado educacional e também de projetos, porque eu também tenho um lado também de projetos, também que eu tô me alinhando bastante, e também o lado de mercado, e eu tô muito feliz com o que também o que aconteceu nesse mercado de agora, que pela primeira vez na história do Bitcoin nós não temos essa enxurrada de shitcoins e de golpes rolando por aí, né, você vê que o processo institucional do Bitcoin, que ele queira ou não, como a gente diz aqui, malemar, acabou ajudando, né, a suplantar essa galera aí, principalmente os piramideiros que tinham aos montes por aí, e esse processo é um processo natural, eu como Bitcoin maximalista, e entendo que somente o Bitcoin importa, eu vejo bastante na minha cabeça de businessman, né, eu vejo que esse é um processo importante pra que seja consolidado, e aquilo que eu sempre digo pro pessoal, você não tá gostando dessa questão dos ETFs, não importa, isso vai acontecer de qualquer jeito, porque o Bitcoin tá funcionando como fungo, ele tá funcionando pra o que que ele é, ele não veio pra substituir nada, mas se tornar aquilo que não funciona obsoleto, o próprio Rodolfo da Coricard, numa live que ele fez lá nos Bitcoiners, ele já tinha identificado que a mentalidade feita que prospera até hoje justamente será suplantada pelo Bitcoin, porque, e tudo isso aí vai ser objeto de estudo, principalmente no campo da economia comportamental, os economistas, a galera que gosta muito da área de finanças, e diversas áreas do conhecimento, porque o Bitcoin, quando você, ele tem, você pode, se você olhar por diversas prismas, ele se comporta em diversos tipos de comportamentos, tem uma galera que vai olhar numa perspectiva financeira e de análise, acaba vendo o Bitcoin como um lado, tem pessoas que vão ver na perspectiva mais comportamental, acaba vendo por o outro, mas se você olhar no prisma no geral, ele acaba tendo um pezinho em cada área ali, você vê que é algo espetacular, e quando você vê que ele vai ser derrotado em um ponto, na verdade, outros pontos ajudam a manter ele dentro do equilíbrio, que tem até o Tantos falando com a Gamora, que não tem aquela adaga, quando ele bota na mão de Gamora, aí fica assim, aquele equilíbrio supremo, você acha que o Bitcoin será destruído, como teve o Pepe do Taleb, que ele demonstra matematicamente que o Bitcoin será destruído, se o Babalela, e o Bitcoin está aí até agora, porque existem outras áreas que corrobora para que exista esse equilíbrio, e que explica muito bem isso, é o artigo lá do Nick Zabo, é o Bitcoin Money e Social Scalability, que o Nick Zabo explica muito bem como é que funciona o Bitcoin em termos monetário, em termos de programação, que é o ambiente de escalabilidade computacional, e o ambiente de escalabilidade social, que é isso que faz com que o Bitcoin se mantenha, e é essa o que às vezes o que é aquilo que eu sempre falo, que é o que se vê e o que não se vê, e é algo muito interessante que está sendo feito aí com o Bitcoin, como ele está transformando diversas áreas e que será épico, né? É isso, só assina embaixo, você já trouxe aqui a perspectiva total, para quem quiser conhecer mais daquilo que a gente está fazendo aqui junto com o Alan, junto com o Renato, podem ir em educação real, ou também através do Block Trends, que está no primeiro link da descrição, eu mandei o link aí também no chat para vocês acompanharem, tanto lá na educação real, quanto no que a gente está fazendo aqui também, agora a gente juntos, junto com essa parceria que a gente está fazendo, trazendo esse material educacional completo para vocês, e é isso, queria agradecer muito aqui a todos vocês que estiveram nos acompanhando, mais de 600 pessoas só no YouTube, mais de 2.200 pessoas juntando o Twitter, tá? Pessoal que ainda não é inscrito aqui do canal do Block Trends, aproveita para se inscrever também, ativar o sininho, porque a gente está sempre publicando esse tipo de material, toda semana tem lives aqui no canal focadas em Bitcoin, focadas no nosso mercado aqui, e a gente está sempre trazendo esse pessoal também junto para conversar com a gente aqui, tá? Então, pessoal, muito obrigado para vocês, Renato, Alan, muito obrigado pela disponibilidade de vocês também de virem aqui no canal, e Renato, se quiser falar alguma coisa aí, se quiser dar um tchau aí, a gente fecha por aqui. Porra, bicho, se vocês tivessem me avisado que a gente ia fazer esse negócio, Alan, marca reunião, marca podcast, nem me avisa, me liga na hora, vai, coxa aí, não sei o quê, porra, eu tinha botado um fundo decente, uma roupa de camiseta, de regata, de porra, vocês me botaram, me avisasse antes, eu botava pelo menos um cenário, um fone melhor, porra, eu tinha me estruturado mais, aí a porra, eu estava na longe do céu, aí a porra ficou escuro, próxima vez que quiseram fazer uma porra dessa, me avise antes, porra, na tora, assim, aí, nem dá um, nem, nem, sempre a liminar, isso aí foi sacanagem, um abraço, minha honra, cadê o negócio do Tony, vocês me botaram no Aja, não? Vai sair, vai sair, vai sair, pode ficar, ó pessoal, que está acompanhando aqui a live, já aproveita, se inscreve no canal, porque ainda vai sair mais um conteúdo do Renato aqui, junto com o Tony Volpon, junto com o Felipe Hermes, que também é aqui do Bloco Trends, e o material está show de bola aí, para vocês acompanharem esse, real.com também está aqui no chat, e vocês vão ter bastante material lá também, para vocês conhecerem, tá? É isso, os caras estão comentando, ah, o Fed vai subir, vai cair juros, o que interessa não é nominal, porra, é real, se ele botar o juro 10 e imprime 20, para o cara que tem, que tem tibio, é igual do juro ser, 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 ser 10 e o cara imprime zero, porra, é isso que essa galera não entende, não interessa a porra nominal, o que interessa é uma porra real, não é isso? Você está acompanhando o chat aí, não? Não, não estava, o que que estavam perguntando aí? É isso, o cara vai subir juros, vai cair, não sei o que e tal, não interessa a porra nominal, o que interessa é o termo real, né? Valeu. É isso aí, pessoal, muito obrigado para vocês que tiveram até aqui, Alan, muito obrigado, Renato, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ir em educaçãoreal.com, é, ponto, ponto com, ponto BR, agora já me esqueci, é, ponto com, educaçãoreal.com, e também, no primeiro link da descrição, para conhecer os nossos materiais e cursos, e conteúdo educacional que a gente tem aqui no Block Trends também, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, e a gente se vê no próximo material e conteúdo aqui do Block Trends. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.